Transcrição e Legendas Pedro Negri A base da ponte está segura Pessoal, estou vendo umas aberturas sísmicas estranhas O caminhão! Tá bom! Eu que falo? Eu vi o que tem isso Sabe, eu sempre quis enfrentar você Engraçado, eu nunca dei a mão para você Manda ver E aí 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 Ah, eu pebrei com a sua mochilinha já? Não tem problema Eu peguei isso Devolve! Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Se chama Reflecto Fotográfico Tá mais pra falta de criatividade Não tem problema Ah! Chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você que é o Chimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais! O que é? Não vou estragá-lo! Não vou estragá-lo! Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar! Então, qual o resultado da investigação? Não foi você que planejou tudo isso! Tá com cara de distração! Chega de papinho! Cofar! Qual o problema? Não gosta de surpresas? Cofar! 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 Dá uma olhada, Romanoff! O mundo vai se lembrar desse dia! O dia em que os heróis deles falharam! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A cidade está ruim. O que está acontecendo? Droga! Eles enganaram a gente! Steve tá ouvindo? Estão atrás de você! Anthony! Já chega! Não! 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 Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirão a cura para a doença inumana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da I.M. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon ao vivo no aniversário do dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles? Qual é? Para onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Você está aí? Se você conseguiu, então copia tudo. Vou te encontrar. Agora sim. Uau! Stark retrô. Será que dá para a gente conversar, Beta? É, sim. Claro. As meninas vão para o retiro da mesquita daqui a pouco. Ainda dá para encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Kamala, a gente conversou sobre isso. Ir para o retiro era uma boa chance para se afastar de tudo. Respirar um pouco de ar puro, rir. A Nakia vai ficar satiada se você não for. Você está certo. Posso pensar nisso? Bom. Muito bom. Vai ter sorvete, hein? Ah! E o melhor. Sem garotos. Então só diversão. Te amo, Beta. Eu te amo mais. Você não entende? Beleza. Onde a gente tá? Dica de senha. Primeiro amor? Ah! O quê? O quê? Ah, qual é, Kamala? Você consegue... Ah, claro. Eu quero... Droga! Como é, gente? Ah, não. Não pode ser. Não pode ser. Ai, meu Deus. Consegui! Ai, eu consegui. Eu não acredito. Claro. Ah, copiar tudo. Bendito seja o seu ego, Tony Stark. O quê? O quê que faço? Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Bloqueou! Sei que peguei alguma coisa. Melhor chegar no quartel general. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que ritei mesmo com meia toda. Tenho que ir pro quartel general e ver o que tem nesse pendrive. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tenho que ir pro quartel general e ver o que tem nesse pendrive. Tchau. Tchau. É melhor o chato do Sr. Stafford não me ver. Ou o Abu vai ter que mudar de número. Tchau. 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 Agora sim! Ah! 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 Tenho que ir pro quartel general e ver o que tem nesse pendrive. Ah, de volta ao velho QG. Tá uma bagunça, mas é a minha bagunça. Só quero ver alguém tentar se meter comigo. Braços elásticos são demais. Tá bem gasto. Será que fazem um pra quem tem punhos gigantes? Preciso do meu computador. Se o Abu visse isso, ele ia jogar tudo fora. Ele ainda acha que a culpa do que aconteceu comigo no dia A é deles. Preciso do meu computador. Amém. 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 Beleza, vamos ver o que tem aqui. O Kimera? Essa deve ser a filmagem da sala do reator. Dr. Tarleton? Mas era pra você estar na cabine de comando. Ah, Gabi? O que tá rolando? Ah, não. O Tarleton prendeu ele? Não tinha problema no reator. Ele matou o Capi. Ai, meu Deus, ele matou o Capi. O que? Tiny Dancer? Ah, não. Parque dos Heróis? Ah, sei lá. Pode ser uma armadilha. Mas e se não for? Tenho que mostrar isso pra alguém. É só ser esperto, Kamala. Me entrega as provas. E pronto. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. A EMI concluiu de anunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City neste entrevista. A EMI concluiu de anunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City. A EMI concluiu de anunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City. A EMI concluiu de anunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City neste entrevista. A EMI concluiu de anunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City. Vamos lá. O que foi isso? Parece que bateram na porta. Eu atendo. Um inumano foi detectado nas proximidades. Em conformidade com o protocolo inumano, seção 3, subseção 8.2, pedimos que fique imóvel para esta análise. O quê? Tem alguém aqui? Tá tudo bem. Fica calma. Análise concluída. DNA inumano não detectado. Agradecemos sua cooperação. Se desejar fornecer algum feedback sobre sua análise, você pode preencher uma pesquisa no website da A&M. Obrigado. Isso aconteceu mesmo? Deve ter sido só uma inspeção aleatória. Deve ter sido só uma inspeção. A resistência não vai esperar para sempre. Se é que esse tal de Tiny Dancer existe mesmo, né? Deve ter sido só uma inspeção. É a primeira vez que eu vou pro parque por aqui. É... em frente, eu acho. Se o Terton tá mentindo sobre a cabine de comando, quem sabe sobre o que mais ele tá mentindo? É... Ah... Olá, eu sou o George Telcom, CEO e fundador da Avançada das Ideias e Clínicas. A EMB procura denunciar a inauguração de uma clínica inhumana para atender Jersey City neste... Se você acha que foi exposto à Avançada das Ideias, visite nosso site e marque o curso. Avançada das Ideias e Clínicas... Ah... 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 Droga... Ah... 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 Nada graciosa... Mas consegui. Beleza. Pra estátua do Cap. Olá, Parque dos Heróis. Quanto tempo. Olá, Parque dos Heróis. Vamos atrás... Nada graciosa... Coordinestar. Para o mino não. Não... iu... Ah o que seria? Website-o de哈哈哈. miniões voltas... Até que você incerteza. janelante eIV. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. Meus pais me traziam aqui. 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 Me Chat effectively. Me traziam aqui samaam. Me traziam aqui. Vamos lá. Vamos lá.